Eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas não pule esse vídeo, porque se ele apareceu pra você, existe um propósito. Agora vamos pra pergunta. Existe alguma coisa que aconteceu no seu passado que, ao lembrar, ainda te machuca? Ainda dói? Você já parou pra pensar que poderia ter sido muito pior? Sim, poderia ter sido muito pior. Por mais que foi doloroso e ainda está sendo, eu preciso te lembrar que você não morreu. Por mais que o que aconteceu foi doloroso e ainda está sendo, não te matou. Eu quero te dizer que existe um futuro maravilhoso pra você. Agora, bora superar isso? Eu sei que falar é fácil, mas a prática é um pouco mais difícil. Mas você consegue. Você consegue dar a volta por cima. Você consegue seguir em frente. Existe um futuro maravilhoso pra você. Agora, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Eu vou seguir em frente. E enviasse essa mensagem pra alguém que você ama.